Nesto, me acompanha Tipuco, meu amigo. Tocar com muito coração. Olá, Dom Alias. É um prazer tocar contigo. Um encontro muito importante. Eu dedico a todo o afro-brasileiro e cubano também. Meu filho de Xangô me tia com o espírito. E mais já, o chum, o cun. Xangô. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto